O programa Mais Médicos, criado para melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde, foi prorrogado. No anúncio feito hoje, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a medida vai dar continuidade à assistência de 63 milhões de pessoas. São cerca de 7 mil médicos, entre brasileiros formados no exterior e profissionais estrangeiros, que deixariam o programa até o final do ano e que, com a prorrogação, vão poder continuar no Mais Médicos por mais três anos. Eles atuam principalmente em municípios pequenos, mas afastados dos grandes centros e de menor renda da população. A medida era uma demanda de entidades como a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e o Conselho Nacional de Saúde, que classificam como fundamental a permanência desses profissionais atuando na saúde pública. Sabíamos da enorme dificuldade que todos os municípios vinham enfrentando ao longo dos anos para contratarem médicos, principalmente nos municípios menores, mais distantes, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e também na periferia das grandes cidades. E o ministro, então, recebeu uma demanda nossa para que houvesse uma ação executiva do governo federal no sentido de prorrogar o programa, principalmente para a manutenção no país dos médicos estrangeiros. A presidenta Dilma destacou que o governo federal tomou a decisão de enfrentar um problema histórico no país, a carência de médicos, e que o programa vem se consolidando como uma política de Estado. Hoje, nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Uma das questões mais dramáticas eram as notícias sistemáticas de indígenas sendo, não tendo garantia de tratamento e chegando até a haver mortes quando se refere ao tratamento das populações indígenas do nosso país. Hoje, nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. A prorrogação do prazo de atuação foi adotada por meio de medida provisória, assinada por Dilma nesta sexta-feira, que, segundo ela, iguala as condições de participação no programa entre médicos formados no Brasil e no exterior. A medida provisória que eu assino hoje, que vai sendo encaminhada ao Congresso Nacional, ela se transforma numa medida complementar ao programa Mais Médicos. Na verdade, ela é o Mais Médico, ponto 2. Com ela, nós fazemos, nós tomamos algumas providências. Primeira, nós igualamos as condições de participação no Mais Médicos para médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior. Todos que participam do programa poderão, a partir de agora, atuar por três anos e renovar sua permanência por mais três anos. Dilma Rousseff disse que seu governo garantiu programas sociais e que ela luta pela preservação de conquistas e direitos no país. Sobre o momento político brasileiro, a presidenta reafirmou que o processo de impedimento de seu mandato, sem crime de responsabilidade, é golpe. O que nós fizemos foi garantir programas sociais e garantir programas como o Plano Safra para Agricultura e o Programa de Sustentação de Investimento para a Indústria. Há, de fato, um processo que está em curso e esse processo tem nome. O nome é golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment. Se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar.